Música 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 Da hora em que está a ver como que fique o sol Está em terra no meu mural, nas faixas, as mudanças não Está em terra no meu mural, nas faixas, as mudanças não A cor da seu sentido, a fruta é a tua vida Mesmo no tempo, eu nunca me soa E tem que fazer o que eu vou lá E faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso E tem que fazer o que eu vou lá E faz isso, faz isso, faz isso, faz isso A cor da sua vida 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 A cor da sua vida